A primavera começa oficialmente no dia 22 de setembro, mas a beleza da estação foi antecipada pela quarta edição da Expo e Flor. Durante a feira serão comercializadas mais de 200 espécies de plantas. No ano passado nós atingimos um recorde de público, mais de 32 mil pessoas e é o que nós esperamos bater esse ano. Os estandes estão montados no Complexo Ambiental, ao lado do Paraguaizinho. A dona Inês vem todos os anos e sempre acaba levando um vazinho para casa. Sempre levo, assim, flores pequenas, né, porque eu moro em apartamentos, não posso levar quantidade, mas sempre levo, né, uma recordação de todos os anos. Os preços são atrativo à parte. Pegônias a R$ 8,00, gérberas por R$ 12,00 e tulipas por R$ 24,00. As orquídeas também chamam a atenção. Neste ano, a novidade é a miniatura que veio da Índia e uma orquídea dálmata. Neste ano tem uma micro-orquídea importada da Índia. Temos também a faranópolis dálmata, que é uma novidade que surgiu agora, né. Então tem muita, muita novidade. E o preço está bom também? Tá bom. Em vista do ano passado, conseguimos planta abaixo do preço da vista do ano passado. Nós temos mais de 200 espécies de plantas, flores, frutíferas, ornamentais, orquídeas, né. E preço de R$ 5,00 em diante, assim, tem preço para todos os gostos e bolsos, né. A feira vai até o dia 7 de setembro e pode ser visitada das 9 da manhã às 9 da noite. Além de deixar a casa e o jardim mais bonitos, o melhor da Expoi Flor é que toda a renda arrecadada com a venda das flores é destinada a projetos de entidades assistenciais. Essa é a principal motivação do Rotary, ajudar as entidades. E essa feira em si, toda a renda que o Rotary tem direito, toda a renda que fica para o Rotary é repassado para as entidades, cujos projetos são aprovados por uma comissão, né, são avaliados os projetos apresentados por essas entidades. E esse ano nós conseguimos atingir, separar, selecionar seis projetos muito bons, como o da ProAlt, da Pai, da Camaruva, entre outros, muito bons. Então, a pessoa que vem para cá, que compra uma flor, sabe que está ajudando alguém, sabe que está ajudando uma entidade aqui da sua cidade.